Quem anda pelas ruas de Rolim de Moura, é comum ver veículos estacionados em estacionamento público, com placa de venda. Eu vou falar agora com o Marcelo Franskoviak, diretor de fiscalização do município. Marcelo, recentemente a prefeitura lançou uma nota informando que vai começar a autuar essas pessoas que deixam esses veículos aí usando para vender, em vez da população de Rolim de Moura estar usando o estacionamento. É, a nota é em forma de orientar, né, porque no ano passado nós passamos, notificamos a todos os comerciantes de veículos que estavam se utilizando das calçadas para vender os seus veículos, né, e nós fizemos essa fiscalização de forma meio só orientando para que eles retirassem os veículos da calçada, só que com o passar do tempo isso não vem acontecendo, então agora nós já estamos divulgando novamente agora através das mídias que o próximo passo agora é a atuação e até mesmo a apreensão dos veículos e levando esses veículos até o pátio do Detran, conforme nós já possuímos o convênio com o Detran, tem o reboque do Detran para auxiliar nesse serviço, então o Contran estará atuando e levará esses veículos para o pátio, caso eles sejam comercializados, comprovados que eles estão sendo comercializados nas calçadas ou utilizando os espaços públicos do município. É na semana do dia 24 em diante, 24 próximo agora, nós estaremos já nas ruas aí verificando não somente aqueles vendedores autônomos, mas também os garagistas que se utilizam das calçadas para expor seus veículos à venda sem autorização do município. Vai essa parte, além dos veículos, essas pessoas, os vendedores ambulantes autônomos, como você falou, que vendem tênis, que vendem tudo quanto é tipo de produto nas calçadas, vai também enquadrar nesse código? Todos eles que estiverem cometendo a infração ao código de postura estão sujeitos à penalização, só que nesse primeiro momento o foco é os garagistas e os vendedores autônomos de veículos, mas caso for encontrar algum comerciante dessa natureza sem autorização, será autuado também, poderá ser autuado.